Olá! Tô aqui aproveitando esse tempinho de conexão, tô em Goiânia, no aeroporto, e esperando o voo atrasado pra Palmas, onde vai ser amanhã nossa próxima palestra. Bom, nesse tempinho eu acho que dá tempo da gente conversar e bater um papo que pode ser interessante. O que fazer quando as crianças têm medo? Bom, a maioria das vezes a gente acha que elas não têm motivo pra ter medo, né? Porque, afinal de contas, os medos muitas vezes são medos bocos, são medos irrelevantes, de coisas às vezes que até nem existem. Nós passamos por um caso essa semana muito interessante, em que meu filho Petros, de 5 anos, veio me acordar de manhã e assim chorando, 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 com medo de fazer uma cirurgia. Ele precisa se submeter a uma pequena cirurgia, uma coisa muito simples, que não gera temor na gente, porque a gente sabe da simplicidade do caso, mas que pra ele tá gerando um grande medo. E aí, quando ele veio naquele desespero, nós começamos a conversar. Eu perguntei pra ele, por que você está com medo, né? E ele falou, eu tô com medo que vai doer. E aí eu perguntei, e você sabe o que é anestesia? Ele falou, não. Bom, então olha que interessante, ele foi dando pra mim informações que me explicavam o porquê de tanto medo. Eu também, se não tivesse conhecimento do recurso da anestesia e tivesse que me submeter a qualquer cirurgia que fosse, teria muito medo, com toda certeza. E nós vamos percebendo aí que o medo é legítimo nessas condições, que até nós, com a mesma quantidade de informações que ele tem, estaria também com medo, estaríamos também com medo, né? Então é muito interessante. E aí eu expliquei pra ele o que é anestesia, como é que ela funciona, como é que ela trabalha, e que então o medo da dor ele não precisava ter, porque isso não ia ter e não ia ser o caso, né? Aí ele falou, mas eu continuo com medo. Eu falei, do que agora? Ele disse, eu não quero fazer a cirurgia, mas eu também não quero morrer. Olha as conexões da cabecinha e olha as pérolas maravilhosas que a gente recebe quando se abre pra conversar, quando não foge da questão, quando não muda o assunto, quando não sai correndo, distraindo a criança com outra coisa, dando um presente, um pirulito, uma bala, um chocolate pra fugir, dá do choro, da tensão, né? Do conflito que seja, às vezes, né? Pra nós também é um conflito. E aí ele me trouxe, eu estou com medo, porque eu não quero fazer a cirurgia, mas também não quero morrer. A conexão de que se não fizesse a cirurgia, morreria. E eu disse pra ele, é verdade, existem cirurgias que são assim, ou se faz ou se morre. Mas não é o caso dessa sua. Ele disse, não, não. Quais que são assim, então? E aí eu disse pra ele, algumas cirurgias, por exemplo, quando se descobre um tumor na cabeça, muitas vezes é necessário que se faça a cirurgia, senão tem risco de morrer. Mas aqui ele vai passar, não é este caso. Então, a gente pode ficar tranquilo, porque não é assim. E eu disse pra ele que a gente podia, então, só fazer a cirurgia no momento em que ele se sentisse pronto. Ele falou, eu acho que eu nunca vou me sentir pronto, mamãe. E foi muito interessante, né? Essa sensação de tanto medo, de tanto despreparo pra encarar uma situação como essa. E aí a gente continuou batendo papo e eu usei um recurso que eu gosto muito, né? Daquilo que eu chamo de recursos nobres da educação, que é a metáfora. É usar uma história fictícia com uma situação semelhante pra passar o recado que você quer passar pra criança. E falei a história de um dinossauro, ele tá na fase da paixão pelos dinossauros, que precisava operar a crista, né? E que tomou anestesia, submeteu-se à cirurgia, depois cuidou do curativo, passaram alguns dias, estava ótimo, tudo bem, melhor até do que estava antes, né? E assim a gente foi conversando. Ele foi fazendo perguntas, foi falando. E eu disse pra ele, olha, nós vamos ao médico, você vai fazer todas as perguntas que você quiser fazer, vai tirar todas as suas dúvidas, e quando você se sentir pronto, você vai me dizer, mamãe, tô pronto. E aí nós marcamos a data da cirurgia. Eu espero esse momento chegar pra você. Ele disse, tá bom. E aí ele mesmo começou a brincar comigo, que estava ali acordando, né? E mudar o assunto, e enfim, começou a mostrar que já estava superada aquela questão. Isso é muito interessante também. Quando as crianças estão bem com alguma questão, com alguma situação, elas mudam o assunto, elas saem da situação, porque já trabalharam. Quando a gente muda o assunto pra querer fugir daquela situação, às vezes aquilo fica engasgado ali dentro. Depois vira uma febre, depois vira uma dor de garganta, já que ficou entalado, depois vira uma tosse, e a gente não sabe de onde vem. Acho que foi da mudança do tempo, né? Isso é muito interessante. Quando a gente estuda também um pouquinho de metafísica da saúde, a gente começa a perceber que aquelas coisas que ficam entaladas começam a virar doenças no próprio corpo. Febres inexplicáveis, inflamações, infecções, dor de garganta, as ites da vida, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso também é educação emocional. Legal? Essa é a dica de hoje. Para pra ouvir sua criança, conversa com ela, dá a oportunidade dela te dizer o que está dentro da cabecinha dela, quais são as conexões que ela está fazendo, quais são os fundamentos dos seus medos, né? E aí sim a gente tem como conversar, ajudar, melhorar, dar novos recursos, dar novas informações, acalmar e deixar a criança segura, feliz, bem. Consequentemente a gente também fica mais feliz e melhor, né? Essa é a ideia. Amores, não sei se você já tem, mas eu vou pegar aqui. Esse é o livro, Criança Sem Limites, está fazendo sucesso, está dando um ibope bacana e eu estou muito feliz com os feedbacks que eu tenho recebido sobre ele. Ele fala coisas assim, como lidar com as situações corriqueiras do dia a dia de uma maneira inteligente, né? De forma que a gente realmente tenha criança sem limites no potencial, na criatividade, na possibilidade de falar os seus sentimentos, os seus temores, os seus medos. E adequadas, educadas, que saibam conversar e persuadir da forma mais interessante e educada possível, colocando a sua opinião. Que tal? Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.